Uma hora e quarenta e cinco minutos de volta com Mesa pra Dois Brasília, hoje comigo Ariane Bittencourt, valeu demais pela companhia, a gente segue por aqui até as duas horas da tarde e agora, como prometido mais cedo, a gente conversa ao vivo com dois super talentos do nosso país, uma alegria comandar essa entrevista hoje, Otávio Augusto e Daniel Marano, que estrelam aí a peça A Tropa, que chega a Brasília no fim de semana, lá no Teatro Unip, Otávio Augusto e Daniel Marano, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, amor, estamos ouvindo bem e espero que vocês veem também. Tudo certo, a gente tá fazendo esse papo à distância, então pode ser que haja um delay ou outro, quem tá nos acompanhando vai tendo paciência aí conosco, mas vamos então começar, olha, já aviso a vocês que a gente tá sorteando dois pares de ingressos pro espetáculo e tem muita gente participando, tá muito bacana aqui o sorteio, agradeço já aos ouvintes, muita gente interessada nessa história. Otávio, conta pra gente então, pra começarmos, A Tropa, qual que é o enredo dessa peça, tem uma história familiar, mas a gente acaba transitando também por um momento de reflexão sobre todos nós, enquanto sociedade brasileira, não é isso? É, o problema é que é familiar, familiar sempre envolve os dois lados, o bem e o mal, então tem essa coisa. A peça é um pai que está num hospital internado e que recebe a visita dos filhos, já que ele está num estado meio mais pra lá que pra cá, como se diz no Brasil, e essas relações começam a aflorar, né? O passado chega ao presente e essas pessoas começam a, de certa forma, se degladear, dentro do afeto também tem coisa de sabores, de sabores mesmo grandes, e as verdades começam a ser ditas, né? Porque cada um desses personagens, de certa forma, eles estão nos seus extremos um pouco, né? Então isso vai revelando, não só as relações dessa família, como também identifica-se com várias e várias famílias, às vezes até as nossas. Muito bem. Daniel, é um prazer falar com você também. Conta um pouco de como é que está sendo essa preparação, a expectativa pra essa apresentação aqui em Brasília. É uma peça que já está em cartaz desde 2016, mas que traz, pelo que a gente pode perceber, um enredo e um contexto sempre muito atual, né? Muito atual. Eu digo que essa peça, ela é premonitória, porque quando ela foi escrita, em 2015, pra gente estrear em 2016, o Brasil estava entrando no início de um processo de polarização política, bem no início, que com o passar do tempo veio a se acirrar. Então, a peça captou um momento de início dessa ruptura do Brasil. Então, conforme o tempo foi passando e essa situação foi se acirrando, a peça foi ficando, surpreendentemente, cada vez mais atual. É uma comédia, é uma comédia dramática. Ela alterna cenas profundamente reflexivas com muito humor, por conta, sobretudo, do grande Otávio Augusto, que é um ator dotadíssimo para a comédia e a gente fala sobre questões muito atuais, fala muito sobre Brasília, é uma peça que fala muito sobre política, mas não só. Não é uma peça política, mas como ela fala de família e cada um dos filhos que visita esse pai tem um perfil psicológico, um perfil diferente entre si, representando um pouco o perfil dos brasileiros de um modo geral, a gente acaba falando sobre todos os assuntos e tem um dos filhos, sobretudo, que transita muito por Brasília, não vou dar mais detalhes, porque, enfim, assistam a peça para saber como que Brasília é citada no texto. Muito legal. Otávio, no seu caso, tem várias celebrações contidas, não é? Você está também comemorando 60 anos de carreira com essa peça que está chegando à Brasília. Como é que é você olhar para uma carreira tão longeva e tão bem-sucedida e, ainda assim, ter a oportunidade de se reinventar, visitar os lugares sempre ali, diante de públicos diferentes, gerações diferentes, mas contando ali as histórias e trazendo a sua verdade também enquanto artista? Eu acho que isso é uma gratificação que eu recebi da minha própria carreira, porque, de certa forma, eu tive sorte e os meus mestres foram talvez os melhores, ou estão entre os melhores no Brasil. Zé Celso, foi com quem eu comecei a trabalhar, Adhemar Guerra, Antunes Filho, enfim, trabalhei com Fernanda várias vezes, Fernanda Montenegro, vários outros atores fantásticos, Rogério Froes, enfim, eu tive ao meu lado, graças a não sei quem, talvez alguém que me protege, as oportunidades melhores, e me saí bem, pelo menos até agora, eu tenho tido emprego e tudo no teatro. Então, e como o Daniel falou, a peça, ela, de certa forma, ela não ataca uma situação, ou especialmente uma época, e muito menos é uma peça partidária, não é? Ela não é de um partido X ou do Y. Isso é um acontecimento com os conflitos que as famílias vão tendo, de acordo com a mudança de cada personalidade, entre os filhos, o pai, enfim. Isso é importante até de dizer, Otávio, desculpa te interromper, mas eu acho que também é por isso que explica-se um pouco a longevidade dessa peça. São oito anos em cartaz, sendo assistido pelo público do Brasil inteiro, e pela peça, não defender um ponto de vista, e na verdade trazer as contradições e as verdades de cada um dos pontos, dos múltiplos pontos de vista, do espectro político atual, eu acho que esse é o segredo da peça agradar a um público amplo e irrestrito. É, é verdade. Inclusive, às vezes, conforme o local, nós mesmos, em Sina, nos surpreendemos com a reação dos públicos. Há, de vez em quando, torcidas, né? Quando um fala isso, o outro ator fala uma outra coisa, tal. O público participa. Engraçado que a participação, para quem não está em cena, ela pode ser um riso, pá, pá, pá. Mas, às vezes, há participações de aplausos, conforme o que é dito, ou então participações no final do público estar emocionadíssimo. Enfim, é um espetáculo que eu acho que ele dá um resumo nas sensações e emoções que você tem ao ver o teatro, não é? É uma confrontação entre público e palco. E, ao mesmo tempo, há uma possibilidade de você, ali naquele momento, começar a analisar certas coisas, não é? A mim, como ator, tem muita coisa que me toca em cena, conforme a reação do público, e acho que o contrário também é o que existe. Eu acho que isso é o que faz o teatro estar vivo sempre, não é? Eu acho também que nós temos a sorte de ter um elenco muito bom, todos os atores são excelentes, o nosso diretor, César Augusto, é fantástico, é fantástico, e o nosso texto é um texto primoroso, primoroso, ele é um texto que consegue falar de tanta coisa ditas em outras palavras, sabe? Não aquilo que você, talvez, espere ou acha que vai ser dito. Bom, é muito difícil falar sobre o espetáculo sem dizer que ele é ótimo, não percam, quero aquele teatro lotado, como sempre esteve quando estive aqui, estive aqui já duas vezes com a Fernanda, fizemos a Noite dos Campeões aqui também, enfim, vários e vários espetáculos feitos aqui no Teatro Nacional, em outros teatros também, que aqui é uma cidade que tem muitos teatros, todos ótimos, e olha, eu espero que dessa vez nos surpreendam, nos dêem o prazer de fazer com que esses espetáculos saiam daqui como saiu de todos os teatros esses oito anos, oito anos, sentindo o sucesso e o prazer da gratificação de um público recebendo esse teatro, esse espetáculo. Muito obrigado. Muito bacana, não tenho dúvidas que Brasília vai recebê-los de braços abertíssimos. Todo mundo convidado, então, serviço aqui para você, a tropa, chega à nossa capital federal neste fim de semana, vai ser lá no Teatro Unip, da 903 Sul, vai ter apresentações no sábado e também no domingo, e os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla, ou se você preferir presencialmente, lá na Beline, da quadra 113 Sul. Otávio Augusto, Daniel Marano, que prazer conversar com vocês, muito obrigada pela disponibilidade, a gente sabe que véspera de peça é sempre uma correria para fazer os ajustes, enfim, se preparar, mas muito sucesso em mais essas apresentações aqui em Brasília, muita alegria de conversar com vocês. Agradecemos a você por esse momento. E as duas sessões de sábado, 5h30 e 8h, por isso nós tivemos que abrir pela procura uma segunda sessão no sábado e domingo às... Fala, Marano. 19h30. 19h30. 19h30, é? Que bom, eu não sabia ainda. Não sabia. Muito bem, obrigada demais, Daniel, obrigada também, prazer conversar com você. Obrigado, obrigado pelo espaço. Obrigado.